De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o proctologista Dr. Ayodair Martins Jr. E estamos falando, gente, a respeito do sangramento do intestino. Agora, doutor, como é que são os diagnósticos, os exames feitos para diagnosticar o câncer do intestino? Então, quando o médico suspeita dessa eventualidade, ou mesmo quando ele precisa esclarecer uma causa de sangramento que ainda não está clara, o exame mais adequado e também o mais moderno e que permite também fazer terapêutica em algumas condições é um exame que se chama colonoscopia. Nada mais é do que uma endoscopia do intestino. Da mesma forma que se faz uma endoscopia do esôfago de estômago, a colonoscopia é uma endoscopia do intestino. Hoje é um exame extremamente simples de ser realizado. Exige, obviamente, um preparo intestinal, que é a parte chata do exame. Mas o exame é feito com uma sedação. Essa sedação propicia um exame muito confortável ao paciente que não sente absolutamente nenhuma dor. E é um exame não só muito esclarecedor, porque permite um diagnóstico preciso, mas em algumas situações ele permite o tratamento da lesão que precede o câncer do intestino, que são os pólipos do intestino. Então, quando o médico faz a colonoscopia e diagnostica pólipos no intestino, ele pode, já no próprio exame, realizar a retirada desses pólipos e, consequentemente, ele vai estar impedindo que eles se transformem, depois de algum tempo, no câncer. Nós temos sabedoria suficiente para dizer que hoje todo câncer, ou a grande maioria deles, evolui a partir dos pólipos. Então, quando você tira esses pólipos na colonoscopia, você está evitando que eles evoluam para um câncer. Doutor, e uma curiosidade, que eu não sei se é até viável dentro da nossa conversa. A constipação, ou seja, gente, o intestino preso, pode contribuir também para o sangramento de intestino e, consequentemente, avisar alguma coisinha que não está legal? Essa sua pergunta, Zezé, é importantíssima, porque nós temos alguns tumores do intestino que têm uma característica hereditária e, portanto, quem tem antecedentes na família devem procurar assistência médica a partir dos 40 anos ou antes, se houver algum sintoma diferente. Mas, com relação ao intestino preso, nós podemos dizer que não só o intestino preso, mas também o hábito que nós temos de comer muita carne vermelha, comer muita gordura animal e comer pouco legume e verdura, isso, sem dúvida nenhuma, é um fator predisponente ao desenvolvimento do câncer. Então, se eu tivesse que dar um conselho ao telespectador, e pode começar hoje, se quiser. Já, no jantar! Melhorar os seus hábitos alimentares, no sentido de evitar a carne vermelha e a gordura animal e caprichar na quantidade de verduras e de legumes. Além disso, é muito importante a atividade física. Olha, o que teria atividade física com o intestino? Está comprovado que uma atividade física regular pode diminuir o índice de câncer de intestino em algumas populações em até 50%. Nossa, então, está vendo, Zé? Vamos pedalar, pedala, Robinho. Anda! Então, nós temos o fator hereditário e nós não temos como interferir. É uma carga genética que nós trazemos dos nossos pais. Mas os hábitos de vida, os hábitos alimentares, atividade física, isso nós podemos mudar o destino que nos reserva, sem dúvida nenhuma. E para os pacientes, doutor, que têm a hemorroida, qual o seu conselho para aquela pessoa que também, né? Que o intestino preso e a força que faz, tudo, é isso que também decorre desse problema? A hemorroida, na verdade, é uma... a presença da hemorroida, nós dizemos assim, todo mundo tem hemorroida. O que todo mundo não tem é a doença hemorroidária. Então, a doença hemorroidária se manifesta, ou por causa da constipação, como a Zezé comentou, ou por causa da necessidade do esforço evacuatório, a dieta pobre em fibras. Na mulher, a gravidez é um fator predisponente. E, portanto, a presença de hemorroida por si só não é um fator preocupante. Só é preocupante quando traz sintomas importantes ao paciente e é perfeitamente tratável, muitas vezes com medidas clínicas, e quando é mais avançada, com cirurgias hoje, cirurgias com pouca dor, e, portanto, o paciente pode ser muito beneficiado com isso. Uma coisa que é importante dizer ao telespectador, hemorroida não vira câncer. Isso. Então, hemorroida é uma coisa, câncer é outra. Doutor, bem rapidinho, o tempo estourou. Só para dar um conselho para os nossos homens, machões. De repente, se tiver algum câncer de próstata, também pode ocorrer um sangramento, que ele pode confundir com a hemorroida, ou não? Não, não. Câncer de próstata não dá sangramento intestinal. Certo. Câncer de próstata dá retenção urinária. Ah, então tá bom, isso que eu queria saber. Mas a maioria dos cânceres de próstata, isso é importante dizer, a maioria deles não causa sintomas nenhum. Por isso que o homem precisa fazer a prevenção, a partir dos 45 anos, um exame proctológico e um exame de sangue que se chama PSA. Doutor, não sei como agradecer a presença do senhor, foi ótima a entrevista. Foi ótima, doutor, muito obrigada. Não te falei que essa entrevista ia ser super interessante? E bem esclarecedora, assim que é bom, né, José? É verdade, é por aí. Beijos para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.